É o Desafio Honda que está no ar, já temos gente pra falar ao vivo aqui no TVC agora. Alô! Alô! Oi, quem fala? É a Marivane. Oi, Marivane, minha linda, tudo bem? De onde que você fala? Eu falo aqui do centro, eu vim e o Marimontinho. Que legal! Um beijo pra galera do centro dando essa moral e audiência pra gente aqui no TVC agora. Você já entendeu como funciona o Desafio Honda? Sim. Então, beleza. É fácil, né? Não tem muito o que explicar. Coloca aqui pra mim então, meu diretor, a nossa placa, porque a Marivane, quem sabe, pode levar pra casa a partir de agora R$ 520. A placa pra mim. Vamos lá, vamos lá. Atenção, Marivane. Tá preparada? Sim. Já tem o palpite aí no jeito? Já. Ok. Só vou te dizer uma coisa, hein? Eu não faço ideia da sequência numérica dessa placa. Você acredita que somente duas pessoas sabem? Nossa, sério? Que é o diretor desse programa. E o Paulo sabe, né? O Paulo que sabe? Só vocês dois, né, diretor? Não tem problema mesmo, Júlio. Só pra você ter uma ideia. Eu não ganhei essa placa, esse dia de hoje. Oi, desculpa, repita. Não tem problema não, esse número que eu vou falar é o número ganhador. Eita, caramba, Marivane, chegou aqui, ó, chegou a arrepiar aqui a sua confiança, viu, ó. Vai que não é o número. Gostei, de verdade. Caramba, gostei, ó. Até a Marivane aqui te aplaudiu. Opa! Só falta acertar agora, né? Não, se acertar, eu faço questão de ir na sua casa entregar o dinheiro pra você em mãos, assim, ó. Ah, pronto? Então vocês vão vir tomar um café comigo. E aí eu vou filar café mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Já ficou pensando pra ganhar. Então vamos lá, hein? Gostei dessa confiança. Valendo R$520,00, então. Me diga, então, o primeiro número que você acha dessa sequência. 2. 2. Vamos lá, minha perdição. 2. Próximo número, então, qual que você acha que é? 7. 7. O próximo número da Marivane no centro da cidade é o qual? 5. 5. E o último, qual que é? 2. 2. 2, 7, 2, 7, 5, 2. 1, 2, 7, 5, 2. Ah, meu pai amado. Valendo R$520,00. É ele. É ele, né? É ele. Vamos torcer, vamos ter fé. R$520,00. Se a Marivane acertou a sequência da placa, ela leva essa grana pra casa. Atenção, meu diretor. É esta a sequência numérica da placa da Honda Moto 3 do Desafio Honda. Marivane... Não! Não foi dessa vez. Errou! Olha só que sacanagem. Aquela é um nãozão gigante aqui. Ô, Marivane! Olha! Calma! Não quer dizer, por exemplo, que você errou tudo, tá? Ah! Aos poucos aqui, a gente vai revelando alguns números de acordo com o meu diretor falou. Não foi dessa vez, mas faz o seguinte, continua participando da promoção? Sim. Continua mandando mensagem pra cá, seu número já tá cadastrado, mas pode mandar mensagem quantas vezes você quiser, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Eu que você tá ficando, então. Um abraço pra você, você é uma queridíssima. Muito obrigada. E me espere pro café, qualquer hora apareço, hein? Tô esperando. Pode vir, tá convidadíssimo. Ô, delícia, obrigado. Já tem o seu nome, eu vou comprar esse café. Opa, vamos tomar café. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Aí, não foi dessa vez, Desafio Honda continua, então. Se você ainda não se cadastrou, o número tá aqui, ó. 99692-7362. 99692-7362. Você se cadastra através do WhatsApp, é só mandar o seu nome e o seu bairro. Já está cadastrado e você entrar ao vivo aqui e se acertar a numeração da placa vai levar pra casa uma bela de uma grana. Vai levar pra casa uma bela de uma grana.